Então aí, tô gravando mais um vídeo, infelizmente aí, novamente algumas novidades surgiram. Eu tô aqui pra resolver problemas, em breve volto. Mas é só o seguinte, então, eu não sei o que tá acontecendo, pra mim esse false flag, na verdade eu não sei o que tá acontecendo, né? É muito conveniente pra que Carla Zambelli me incrimine e tente me incriminar com o que estão tentando fazer contra mim, né? Na internet. Como você já sabe, tem inimigos aí, que tão querendo na minha cabeça. Quero agradecer a Daniel Schwery, pelo apoio irrestrito que ela tá me dando ainda, né? Hoje a gente conversou, um beijo, né, pra você. Assim, você sabe o quanto é difícil essa luta, né? E a Carla Zambelli está tentando me incriminar de todas as formas, criando e-mails falsos pra tentar me incriminar. Eu fui até o FBI, tá, em Las Vegas, eu mandei, tá, pra ser investigado. A Carla Zambelli, diga-se em passagem, ela acusou falsamente o Don Werneck de estupro, né? O caráter dela é esse, é acusar as pessoas falsamente. Ela tem um caráter desse, de mentira, um espírito de engano, né? Eu não tenho tempo pra ficar me assinando ela aqui na internet. Eu mostro meus computadores e meus computadores estão abertos, né? O que ela vem tentando, incessantemente, é com tráfico de influência, tentar me colocar crimes, né? Todo mundo sabe que o Marcelo Várez Silveira Mello é o pedófilo que está se passando por mim, aí, né? Usando a capa de goeque e tudo mais. Tem um outro caralho também, usando a capa de goeque, que estão fazendo essas ameaças, né? Veja, Carla Zambelli, vocês tentaram me colocar crimes que eu não sequer cometi em 2012. Agora, você, Carla, você, Carla, eu estou falando aqui. O que eu tenho que falar, vocês acreditam que eu falar através aqui do meu YouTube. Nenhum contato por e-mail é válido, a não ser aquele do WhatsApp que eu fiz aqui com você, ok? E que você ignorou, porque você foge da mentira, ok? Desculpa, você foge da verdade, você vive na mentira. Você foge da verdade, você vive na mentira, ok, Carla? Então, aqui, eu tentei mostrar para você, entendeu? Eu fui até o FBI, ok? Agora, eu só escrevi aqui para ela. Você quer saber quem são aqueles canalhos que estão te ameaçando? Por que você está me acusando? Você sabe quem são aqueles canalhos? Eu avisei ela, né? E ela continua. Mesmo o meu advogado avisando ela, o meu advogado comunicou a ela no Brasil. E eles vêm continuando fazendo as mesmas coisas. Ela foi em Springfield e tal, né? Propus a ela conversar civilizadamente para entender essa situação, né? Se tu inocente me dê mais chance, né? O redimirei aqui seria a questão da... Enfim, se eu falei alguma bobagem dela na internet, na internet aqui, usando o meu canal do YouTube. Porque, assim, se ela realmente recebeu propina e está fazendo de tudo agora para tentar me calar, né? Ela quer me calar. Ela recebe dinheiro da Suzano, da Cozã, né? Ela vem perseguindo o Dom Werneck, ela vem perseguindo a Dani Schwery, ela vem tentando intimidar a Dani Schwery, né? Enfim, fica usando o pessoal do Dobo Alachã, que é o site dos pedófilos, né? Onde eles se reúnem e onde ela também se reúne, né? Ela foi muito bem convidada pela Marcelo, né? Já que o Marcelo recebeu um bom dinheiro dela, né? Junto com a Joyce Hasselman, que já abriu esse precedente em 2012. É calorinhoso, o caráter delas é esse mesmo, entendeu? E diz que voltou para o Brasil. Quem pagou essa passagem? Veja só. Foi matar um gato. Você acha que ela viria aqui para os Estados Unidos? Entendeu? Nossa! Só para me colocar preso? Só para mandar um gato lá para ela. As ameaças da internet, que são graves, né? Mas eu já brinquei esses. Eu já fiz ocorrências aqui. Eu fiz ocorrências em Springfield, fiz ocorrência em Boston também, tá, cara? Eu fiz ocorrências em Nevada, onde eu estava. Fiz em Idaho, né? E fiz em vários lugares. Agora eu estou aqui para fazer outra denúncia aqui, em um outro lugar aqui. Vamos deixar que vocês descubram aí. Entendeu? Vai ser a surpresa também, né? Então, assim, as coisas estão rolando, tá? Meu advogado já vai chegar aqui amanhã. Então, assim, as pessoas estão... Eu estou focando os meus esforços, que eu devia estar mandando dinheiro para o Brasil e tudo mais, para gastar com advogado por causa de você, que pega dinheiro, faz lavagem de dinheiro, entendeu? Diga-se de passagem, por meio de doações. Assim como a Igreja Universal faz, né? Aí você coloca um canalzinho para doar, mas na verdade não é o povo que está doando. É a gente que está lavando dinheiro ali. Entendeu? A gente sabe disso. Tem o esquema da KPMG, entendeu? Tem muita coisa, tá, cara? Tem muita coisa rolando. Então, eu soube que você armou uma selada para mim aqui. Eu tentei o contato aqui, que está através desse e-mail, que eu posso mostrar, entendeu? Eu colaboro com as autoridades totalmente. Então, assim, inclusive a senha dos meus e-mails, a senha dos meus e-mails foi entregue ao FBI, tá ok? Então, eu estou gravando aqui, estou mostrando ao público, né? O quanto você é desonesta intelectualmente, o quanto você é mentirosa e você já está sendo desmascarada. Então, eu estou conclamando os intervencionistas, né? Para isso, ela, inclusive, para me deixar desestabilizado emocionalmente, né? Coisa que você não consegue, né? Mas, para você ver o caráter psicopata dela, né? Ela contatou o meu amigo Plaus Pucci, né? Ela contatou o Plaus Pucci para ele ser garotinho de recado dela. E não sei o que deu no Plaus Pucci, passou para mim. Obrigado até pelo negócio que ele me passou. Mas, assim, foi garoto de recado dela, Plaus. Você devia ter bloqueado essa mulher, cara. Entendeu? Devia ter bloqueado essa mulher, porque eu não estou ameaçando essa mulher. Eu já falei várias vezes, eu não estou ameaçando. Entendeu? E eu quero agradecer ao Paulo Vieira, a Dani Schwery, ao André da Povo Valente, né? Meu amigo aí, por esse pessoal estar me ajudando aí, enfim, nos grupos e tudo mais. Né? Enfim, tanta gente aí. O Sérgio, né? O Sérgio lá do canal Intervencionista. Aos intervencionistas aí, todo mundo aqui. Os intervencionistas estão do meu lado. O Mauro Costa, o Paulo Vieira, o Elias. Tem mais, o Fábio Alexandre Pereira, né? O Felipe aqui, o Carlos Alberto, né? Bel Winterprang, né? A Lenita Cury, Dona Lenita Cury, a Leila Bragança. Enfim, o pessoal aqui, o José de Oliveira, né? Um abraço aí, José de Oliveira. O Augusto Max. Ah, é isso aí, Augusto. Quero agradecer esse pessoal aí, porque a máscara da Carla Zambelli vai cair. Entendeu? Essa criminosa está tentando me incriminar, me incriminar para tentar me calar. Porque eu sou o único, se não, que está denunciando os crimes aí dela. Tem o esquema da Kia, aí, né? Da Transilva, né? Onde eles estão fazendo o seguinte. Eles estão fazendo o seguinte. Para destruir os pequenos caminhoneiros aí em São Paulo, eles estão fazendo um monopólio criminoso, né? A máfia da Kia, aí em São Paulo, já está sendo investigada pelo Ministério Público, tá ok? Tem também outra coisa que está sendo investigada, dinheiro lavado nesses movimentos, na rua, que eu denunciei, né? É por isso que eles estão sendo perseguidos, porque eu denunciei isso, tá? No Ministério Público, que vocês estão lavando dinheiro, né? Aí nos movimentos, na Movimento Mania. Então, isso vai ficar muito bem claro. Isso fica para a imprensa, esse vídeo aqui, né? Nota a imprensa, caso Carla Zambelli. É isso aí. Porque vocês estão tentando abafar, agora criaram o factóide, né? Contrataram esse pedófilo, Marcelo Várez Silveira Mello, que se manifesta no dogola, não é degola, é dogolacham.org. É lá onde os pedófilos se manifestam. E eles criaram uma tríde lá só para me difamar. Então, vocês podem ver que ali é pura difamação, assassinato de reputação puro. E o pedófilo, né? O pedófilo condenado, Marcelo Várez Silveira Mello, é o cara que está responsável por isso tudo, né? Então, assim, eu tenho que fazer essa denúncia aqui, pedir asilo político por causa dessas perseguições, né? Que essa feminista, misântrica, abortista, assassina, né? Porque você é uma assassina, né? Quem defende, o que eu tenho que falar aqui, eu não falo por meio de e-mail, eu falo no meu canal do YouTube, né? Quem aborta uma criança é assassina. Essa é a minha visão, esse é o meu pensamento. Quem faz apoio para matar a criança é assassina, entendeu? Agora vem falar do seu filho, isso é muito hipócrita. E o filho que você ia ter do Marcelo Várez, que você engravidou dele e depois abortou? Fala pra gente, o cara estava bíbedo lá falando um monte de besteira, falou um monte de coisa, e aí? Então é isso que eu estou falando pra você, né? Eu acho que muitas coisas estão ocorrendo aí, e as pessoas não estão sabendo, mas já está chegando ao conhecimento delas, e as pessoas estão acordando, tem muita gente acordando, tá? Graças a Deus, tem muita gente deixando de curtir vocês, e a verdade vai aparecer, tá? Então, se acontecer prisão pra mim, cara Zambel, pode ter certeza. E todo mundo vai saber quem você é, né? O tráfico de influência e tudo mais que está rolando. O Dom Werneck aí, ó, você acusou falsamente o Dom Werneck de estupro. Você é muito canalha, você é muito, muito, ó, o que eu tenho que falar é o que eu estou falando aqui, não estou escrevendo e-mail nenhum pra você, entendeu? E a única coisa que eu escrevi pra você foi no meu WhatsApp, no meu WhatsApp, 702-542-4048 pra mostrar, pra perguntar se realmente você estava envolvida naquilo. Já te bloqueei, já te chutei pra fora. Mas você é muito vagabunda, entendeu? Isso é típico de mulher psicopata. Você e essa joia serracha não são duas psicopatas, entendeu? E já estão sendo desmascaradas. Vocês não vão ganhar absolutamente nada com isso. Na verdade, vocês estão perdendo. Muita gente aqui, ó. Tem 5 mil pessoas aqui curtindo, entendeu? Tem muita gente curtindo. Então, assim, eu quero agradecer a todos aí por terem me ajudado nisso, tá? Ao Dom Werneck, a Dani Schwery, tá? E a todos, todos os meus perfis ali que estão me apoiando e que são pessoas de bem, né? Não param mesmo, estão atacando. Obrigado, Dani. Foram me difamar aí no teu perfil, né? E, enfim, o objetivo deles é o seguinte, é me mandar ser deportado. É isso. Talvez não vão conseguir, porque joguem de entrada no asilo. Então, isso não vai acontecer, tá bom? Então, tudo está sendo resolvido dentro da medida do possível, né? E, enfim, ela está usando, tentando usar o poderio econômico, né? Bribe, dinheiro de propina, dinheiro de bribe. Pegou dinheiro de bribe, de propina, pra poder vir pra cá, né? Dinheiro aí, de lavada... Todo mundo sabe que o cunha dela é o dono da OAS, que está envolvido aí com o esquema da Lava Jato. E não sabe por que ele foi preso. Por que o juiz Sérgio Moro não prendeu? Eles querem saber. Por que você não foi presa, Carla Zambelli? Você devia estar na cadeia, senhora. Entendeu? Você e aquela... E a Joyce Hasselman. Vocês dois deviam estar na cadeia agora. Por lavagem de dinheiro, propinas aí que estão recebendo, lavagem de dinheiro, inclusive com bitcoins. E contrataram agora o pedófilo Marcelo Vale Silberanello pra assassinar minha reputação e tentar me incriminar de novo. Assim como ele fez em 2012. Só que essa coisa não vai colar. Entendeu? Não vai colar porque dessa vez eu vou deixar os vídeos aqui muito bem gravadinhos. E sair pra vocês. Sair pra vocês aí, né? Vim aqui resolver uma situação. Né? E colocar, né? Um desses pedófilos na cadeia. É isso que eu vou fazer. É isso. É por isso que eu estou viajando. E em breve nós estamos aí em Washington. Na posse de Donald Trump. Na posse de Donald Trump. Tá ok? Em Vegas também. Tô contratando o pessoal aí. A gente tá passando as provas que nós temos. Ok? E aí vamos contar aí, né? Com a correta aplicação da lei. Mas se isso... Se mesmo assim vocês conseguirem vencer por tráfico de influência que vocês já fizeram em 2012 na PEP brasileira. Entendeu? O povo vai estar contra vocês. O povo estará contra vocês. Porque eu estou dando a cara a tapa aqui. Não sou eu que estou fazendo as ameaças. Eu já filmei o Marcelo Várez Silveira Mello combinando no chão dele. No chão de pedófilos da Deep Web. Combinando que iriam me incriminar. Então tá aqui. Sou um exilado político. Exilado político. Porque no Brasil eu não tenho segurança jurídica. Porque o Brasil é um país que comete crimes de Estado. É um país que comete crimes contra a humanidade. Assim como a Venezuela. Assim como todos os países ligados ao Foro de São Paulo. Do qual vossa senhoria participa. Agora vem falar de Foro de São Paulo? Agora se vem falar de Foro de São Paulo para tentar ganhar algum respeito com os intervencionistas. Com a direita aí. Idiotizada brasileira. Porque estão idiotizados. Muita gente não sabe. Simplesmente vai curtindo o que você fala. E não sabe. Só que é o seguinte. A hora que você meteu o holofote na minha cara. É aí que você se queima. Entendeu? Porque assim. Meter o holofote em quem é inocente. Entendeu? Você vai ser culpada. Entendeu? E eu tô aqui me defendendo. E a gente vai continuar lutando. Vai continuar lutando. Entendeu, cara Zambelli? Você é uma psicopata. Você já acusou falsamente de estupro. O Dom Werneck. Né? O Dom Werneck se livrou dessa situação. Entendeu? Mas assim. Pra você ver um nível. O cara não tava nem perto de você. O cara tava do outro lado da cidade. Entendeu? Não tinha absolutamente nada. Você é mentirosa. Você é carneceira. E todo mundo que conhece o teu caráter aí do lado. Sabe o quanto você é manipuladora. Manipuladora. E vive a panorologia. Eu não estou fazendo nada de ameaça pra você. Ameaça não é denúncia. Entendeu? Eu estou fazendo denúncia. Eu estou te denunciando os seus crimes. E você quer enganar as autoridades. Tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Aqui nos Estados Unidos. Você. Se você tentou enganar. Você vai pagar por isso. Entendeu? Porque aqui é perjúrio também. Entendeu? Então assim. O teu advogado aqui já tá agindo. E amanhã ele tá aqui. Onde que eu tô agora. E a gente vai abrir uma. Já vamos abrir uma demanda contra você. Por conta dos e-mails que a gente tá filmando. Que tá tirando aqui. Né? Foi abrir uma denúncia falsa contra mim na Springfield. Ok? E. Você acha que eu vou ficar quietinho? Paradinho? Eu fui lá. Eu fui na delegacia de Springfield. E fui ver o que tava acontecendo. Springfield e Massachusetts. E. Realmente abriu. Pois bem. Então tá tudo feito. Tá? A coisa tá rodando. Ok? É. E não. E assim. É. Essas pessoas. Esses criminosos. Que estão envolvidos nisso. Vão pagar. Entendeu? Isso. A gente tá indo à frente. Só que talvez não por isso. Né? Joyce nem Carla. Mas pelos crimes que vocês estão cometendo. Né? Já tem investigação rolando contra vocês. Sobre essa lavagem de dinheiro que tá fazendo. Inclusive que envolve empresa americana. Ou seja. Logo. Vocês. E como envolve cidadão americano. Envolve um cidadão americano. De Chicago. Né? Envolve também. Empresa americana. Então vocês. O FBI. O FBI. Vai investigar isso aí. E aí. Meu amigo. FBI não é polícia federal. FBI não é polícia corrupta. Não é guia estapo. Entendeu? Isso aí. Um abraço. Meus. Investigadores. De polícia. Americanos. De Chicago. De Springfield. De Las Vegas. De Massachusetts. De Boston. De Connecticut. Entendeu? De Utah. De Idaho. Uns lugares onde eu fui abrindo queixas aí. Né? Então assim. Estou aqui. Esse governo brasileiro corrupto. Governo corrupto. Bandido. Comunista. A gente vai derrubar. Não é só o Lula. É muito mais. Por isso que eles só queriam impeachment. Por isso. Chamaram os impeachmistas. Os intervencionistas de vagabundos. A gente não vai esquecer isso. Né? E agora estão tentando. Né? Mirar. Num líder. Porque eu sou um líder. Eu lidero muita gente. Sim. Eu sou um líder. Sim. Entendeu? E se for pra vocês me colocarem no pedestal. Vai ser pra colocar vocês na cadeia. Tá bom? Vocês podem fazer tráfico de influência. Vocês podem até vencer por um tempo. Mas você. Cara Zambelli. Você vai pra cadeia por corrupção. Entendeu? Porque é corrupta. Entendeu? Porque é corrupta. Porque recebe dinheiro podre. Dinheiro sujo. Ok? Um abraço meus amigos. Até mais.